essa aqui é bom acabou né não dá para ter mais esperança acho que não tem mais né acabou acabou agora deixar correr né que muita gente eu acho que se gastou muito esperando alguma coisa e quando você espera muito né você acaba se gastando então eu cada dia que passa vou perdendo mais e eu vou me deixando de me gastar mais com isso a o poder legislativo vai fazer a pulando não vai deixar a e no final das contas a gente vai ver aí o vingador mais forte como ministro provavelmente vamos ver isso e esse caso aí eu a vítima verdadeira verdadeira vítima do caso aí que é o empresário lá vai ser tido como criminoso pode ter certeza no final das contas vai dar ruim para as pessoas de bem né tá escrito para acontecer assim né as coisas vão ter que acontecer nesses moldes aí infelizmente deixe seu like o seu comentário se ainda não é inscrito se inscreva no canal fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí